Vem DJ, me arrasta pra treta, pode fazer o que você quiser Zé, 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 treta, pode fazer o que você quiser Tenta, pode fazer o que você quiser Tenta, pode fazer o que você quiser Vem DJ, me arrasta pra treta, pode fazer o que você quiser Zé, 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 treta, pode fazer o que você quiser Tenta, 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 pode fazer o que você quiser